A conversa de vocês, como foi que essa conversa surgiu e chegar a história do figurino das 11 mil peças? É muita coisa, né? É uma longa estrada, a gente na verdade trabalhou. Na verdade eu olhando todo, trabalhou junto, né? A gente ficou muito amigos e na verdade eu acho que os grandes projetos eles são combinados, estados, sonhados durante os intervalos, porque a gente espera muito assim, às vezes pra fazer uma filmagem, então a gente tem muitos encontros maravilhosos, né? E a gente nem sabia quem encontrar, né? Televisão, cinema, são muitos atores juntos. Então, nessa espera, a gente geralmente tem um momento muito rico de troca. E a gente trocou muito o desejo de fazer uma peça muito temporânea. Eu e o José Henrique, durante o trabalho, a gente ficou muito junto e eu e o Henrique trocando sobre os novos autores contemporâneos, que são realmente maravilhosos, tem uma geração, tem uma geração, tem uma geração maravilhosa, tem uma geração maravilhosa. E a gente conversando, pode ser tão difícil de encontrar um texto contemporâneo. Muitas vezes você encontra com um assunto que não é nosso, é um assunto de outro lugar, você toma uma peça e ela vem com o universo, com o fato de outras questões que não as nossas. A gente queria falar sobre temas contemporâneos e que tivessem a ver com a gente. E depois, quando entrou a Bia, a gente primeiro pensou em falar sobre os excluídos e tudo mais. Quando a Bia entrou, isso se ampliou para a gente falar não só dos excluídos, mas da humanidade, do mundo e do mundo, não falar só da gente, mas sim da nossa visão diante de tudo o que está acontecendo com esse caos que a própria humanidade criou para si mesma. E aí, chegando no link das 11 mil roupas, a Bia, que é uma diretora, mas também é uma artista plástica, maravilhosa e talentuosa, a maneira que ela fez para criar essa multidão, essa humanidade apresentada por nós, era que foi pedir para nós que fizéssemos muitos personagens e botar muitas roupas em cena para dar essa ideia da humanidade. que ele falou que ele fez muita gente. E se é um projeto teu, não é, Carlos? Nossa, é de vocês. Você resolveu como se vai voltar para o teatro, depois de tanto tempo, mesmo com uma carreira sólida, por que o teatro te vai matar então? Eu sempre gosto de dizer que eu não saí do teatro porque depois que eu tive quatro filhos, eu resolvi fazer alguns projetos para a criança. Eu observei, gostava muito de ir ao teatro, que a gente precisava ter mais peças de formação de público, peças bacanas, muitas vezes as peças infantis não têm muita estrutura porque elas estão desprezadas. E ninguém pensa nisso, na formação do público. Muito adulto fala que odeia teatro porque não teve uma boa formação, porque as peças infantis não foram inspiradoras. E eu fui fazer peças infantis, eu fiz duas vezes o Porto Fantasmin, que é a minha maior clássica, o que tem da Maria Clara Machado, que é a abertura da minha escola de teatro, o Portão Tablá. E eu fiz isso em 2003, depois fiz em 2013, de 2014, exatamente porque eu tive outros filhos, então eu fui fazendo para eles e continuei esse desejo de fazer o Valentim. uma série infantil também. E eu permaneci no teatro, só que de outra maneira. Se eu não estava no teatro adulto, exatamente por um motivo que eu não tinha chato desejo que me inspirasse. E quando eu estava muito realmente ocupada com a maternidade e com o audiovisual, porque eu não parei de trabalhar no audiovisual, eu pensei, eu não vou fazer por fazer, não vou fazer só para dizer que estou fazendo teatro, eu quero ir para o teatro, quando isso for realmente potente. E aí, como eu não achei o texto, eu criei a oportunidade, que foi me juntar às pessoas que eu admiro e criar esse espetáculo coletivamente. Por isso eu estou aqui. Então, assim, eu faço questão de dizer que eu estar no teatro, para mim, é uma coisa muito importante. Eu acho que nesse momento de crise, de tantas coisas que estão acontecendo, é o lugar mais potente onde a gente pode se comunicar. Então, eu acho que é muito bom voltar ao teatro nesse momento com essa peça. E eu não gostaria de estar fazendo nenhuma outra coisa que não pi no teatro, nesse momento, com essas pessoas. A gente tem hoje, muito na cabeça, o processo de criação de sala de roteirista, de criação conjunta, que para a TV acontece muito agora. Como foi o processo de vocês, dessa criação conjunta? As reuniões, as ideias, como elas foram nascendo e como vocês iam decidindo o que realmente entrava para a peça, o que não cabia naquele momento? Na realidade, agora que a gente já está com o espetáculo mais amadurecido, a gente fez uma temporada paulista, parou um pouquinho, então a gente reflete sobre o processo do PIR. Eu acho que o que tem de mais bacana é que eu e a Cacau, não vou falar Cláudia, tá, gente? A Cacau é Cláudia Abreu. Eu acho que eu e a Cacau somos de uma geração, primeiro, que tinha essa carência de uma dramaturgia contemporânea brasileira, a gente buscava Nelson Rodrigues, Martins Pena, porque não tinha uma produção de literatura dramática como passou a ter nos últimos 20 anos, que é uma coisa das mais interessantes que aconteceram no teatro brasileiro. E eu acho também que eu e a Cacau, de alguma maneira, tínhamos uma nostalgia de um teatro de grupo, de um teatro de companhia, de um teatro construído por todos, tanto que o processo de construção da equipe do PIR começa com os atores. Quando eu e a Cacau começamos a falar de fazer um espetáculo, a gente, de cara, pensou no Panda e na Lelê. Panda é o Rodrigo Pandolfo e Lelê, a Lelê, a Lelê. De cara, a gente fechou com esse elenco. A partir daí, a gente começou a sentar com os autores, que eram Jobilaque e Júlio Spadatini, e a apresentar temas, assuntos, matérias, materiais, jornal, tudo que nos interessava falar naquele momento. E aí, quando a Bia Lessa entrou, tudo fez sentido também, porque eu sou inteiramente formado pela Bia Lessa, literalmente. Eu fiz a faculdade da Bia Lessa. A Cacau, assim que ela se formou profissional, ela foi trabalhar com a Bia Lessa todo o início da história teatral da Cacau. É muito com a Bia, então, a gente trazer a Bia, a gente teve um processo quase de companhia de teatro. Era tudo construído ali, na sala de ensaio. A gente entrou com zero e saiu com panorâmica, não com zero, com um. Com indicações dramaturgicas, mas não com cenas assim, não tem uma história, começo, meio e fim. A gente tinha um professor, todo mundo é autor da peça, é co-autor da peça, porque os autores fizeram sugestões, diante das conversas que a gente teve, de temas que a gente poderia desenvolver nos ensaios, indicações, e a Bia também trazia sugestões. Um dia ela chegou e falou, façam 70 personagens cada um, cada um tem que ter alma, RG, CPF, profissão, nome e tudo. Então, a gente tinha esse mundo a criar, a descobrir e tudo mais. E isso foi amadurecendo, sendo criado coletivamente, e foi realmente uma trabalheira muito maravilhosa, no sentido de que a gente ficou muito satisfeito com o que a gente conseguiu. É importante falar do André Santana, que foi um autor também que a Bia trouxe com textos para o ensaio, e tem textos do Kafka e do Walser também. Quanto tempo da discussão para que vocês iam fazer esse trabalho, até ele ficar pronto, assim, no processo todo, nas discussões, nos ensaios, e quanto tempo levou? Bom, cara, a gente já estava em 2014, a gente saiu da novela já falando de fazer. Em 2013, é verdade? É, em 2013 tinha a gente já. 2013 foi quando a gente combinou de fazer uma peça juntos. Mas a coisa, de fato, começou a acontecer, da gente se encontrar e tudo mais, eu acho que já mais de 2014, 2015, porque a gente ficou durante muito tempo se encontrando, assim, o prazo para conversar. E aí, ano passado, de fato, a gente saiu durante três meses. O Cacau combinou uma peça com cada um de nós. Isso é sério, uma peça com cada um. E aí, de repente, ela teve um clique, ela falou, por que não unir todo mundo e fazer uma peça só? E foi o que aconteceu. Eu estava falando de desejo de voltar ao teatro, que todo mundo que eu me apaixonava falava, puf, essa é uma peça. Mas ela não avisava para os outros que ela tinha combinado. Pois é, está vendo? Eu fui fiel a todos. Eu fui começar a conversar com cada um, depois eu juntei no outro. E era isso que eu ia perguntar, porque, assim, aí quando vocês viram qual era a proposta da peça, para vocês foi, meu, eu já disse que sim, vou embarcar nessa? Ou como é que foi a reação de vocês quando veio a proposta do que seria, afinal, o trabalho? É que, na verdade, o trabalho, o conteúdo do trabalho, ele começou de acordo com as nossas reuniões. Não existia conteúdo antes. Existia desejo de trabalhar junto. Então, começou com quatro atores, Cacau, Zahá, começando a Zahá, mas Enrique, com eles dois, tendo esse desejo, convidando a gente. Então, éramos quatro pessoas se encontrando, tomando café, para entender o que gostaríamos de falar. Então, a gente começou a entender que a gente queria falar sobre isso, sobre aquilo, e mesmo isso, foi amadurecendo durante ao longo de uns dois anos, mais ou menos. A primeira pessoa que a gente entrou em contato, fora nós, foram os autores, o Jô e a Júlia. E que escreveram uma base do que seria esse texto, em cima das indicações dadas, sobretudo, por eles dois. E depois a Bia Lessa entrou e colocou tudo no liquidificador. E fez uma vitamina maravilhosa. Eu acho que tem beleza, assim. A vida tem muita beleza. Então, assim, até esse cenário, essa massa de roupas, ela se transforma em vários lugares, em várias locações. E, às vezes, é uma beleza, até a dor. É uma poesia, é uma emoção muito bonita e forte. E tem uma poesia nisso que você está falando, porque essa transformação que a Bia propõe com o cenário de roupas, que você olha aquelas roupas pelo chão, você imagina, de acordo com a cena, que aquilo significa muita coisa. Pode ser refugiados, pode ser campos de batalha, pode ser tanta coisa, né? Pode ser um mar de gente, não só numa situação dramática. Então, assim, acho que é assim, esse lhe parece, né? A transformação que acontece a cada momento da peça, seja na nossa interpretação, seja na imagem plástica que a Bia propõe, é sempre muito surpreendente, assim, é poética e tem humor, tem drama, tem tudo que a vida não tem, né? Obrigada. Refletindo, eu gostaria de ter a opinião do canal desse momento político brasileiro. Bom, eu acho, acima de tudo, que ela está quase que integralmente inserida nesse momento. A gente construiu o espetáculo anterior às eleições, mas esse pré, essa lava do vulcão, já estava ali, o cheirinho já estava acontecendo. Exatamente, o copo já tinha rolado e o cheirinho já estava acontecendo. Então, a gente foi afetado por isso tudo. Então, existe uma ligação muito direta com esse momento, claro, social, nosso, político, porém, sempre com... Assim, são discursos, mas somos personagens fazendo esse discurso, sempre com crítica, sempre de uma forma onde a gente se utiliza de humor, como o Cacau falou, e de uma ironia, de forma crítica, e com muita poesia sempre. Então, quer dizer, o público, inclusive, se coloca, ele não consegue ficar em silêncio em alguns momentos. A peça lá, de fato, comunica tanto nesse momento que o público realmente é convidado a falar, mas às vezes ele se expressa de forma muito tensa. Então, é muito ligado. Acho que tem... Uma coisa também, assim, de tudo o que a gente está vivendo, que a peça, ela se aproveita de uma linguagem contemporânea, fragmentada, e de discursos. E eu acho que a gente vive um momento, esse momento de você, de haters, de internet, também que causa tudo isso que a gente está vivendo, de discursos, de pessoas que falam, 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 falam sobre si, sobre si, sobre si, sem medo nenhum, sem nenhum impedimento. E a peça se se aproveita, acho que diz, sei lá, isso é uma visão que eu tenho, eu não tenho, ninguém tem aqui, só eu que tenho. Tipo, eu acho isso. Eu acho que tem um lado, assim. E acho que a grande questão da peça, que ela coloca, que isso tem a ver com um momento macro de política no mundo, que é assim, estamos dando certo? Estamos dando certo nas relações afetivas, no contato, olho no olho, essas grandes bolhas que a gente criou para cada um viver confortavelmente. Elas deram certo? A humanidade está dando, o planeta está dando certo? Olha o que a gente está fazendo. É isso aí, é que esse medo global não existe, é isso? Não, existe. Então, assim, como a gente está tratando a gente, as nossas relações, o nosso planeta, acho que é uma questão até maior do que o momento só político brasileiro, mas, assim, acho que isso é um questionamento que todos nós, como seres humanos, que vivemos esse ano, estamos nos fazendo, minimamente sensíveis. É porque também tem muito essa questão que perguntam muito para a gente, ah, mas é uma peça sobre os excluídos, os excluídos, na verdade, os excluídos somos todos, por alguma razão, ou por uma questão racial, ou por uma questão social, financeira, religiosa, ou artista, ou latino-americano, ou mulher, excluído todo mundo é, por alguma razão, e de alguma maneira. Então, de fato, a nossa sensação é que não deu certo, então, não é uma peça sobre excluídos, essa maleza sobre todo mundo, todo mundo está excluído. Eu tenho uma pergunta. Eu vi o trabalho em São Paulo, achei muito triste, e muito angustiante o trabalho, gostei bastante, mas achei muito triste. Eu tenho duas perguntas. Uma é em relação ao espaço, porque o espaço que vocês apresentaram em São Paulo era incrível, então o espaço já trazia para a gente, era um teatro que está sendo reformado, então era um grande galpão abandonado, parecia. Então, aquilo já trazia para a gente um lugar, que era de desolação, por exemplo. Então, a primeira pergunta é, se essa questão do espaço é importante para vocês, e como que isso interfere, como isso muda. E a segunda é, a gente sabe que fazer teatro é uma coisa voluntária, se existe uma preocupação de vocês, que são atores conhecidos, e o tema toca, e a peça toca em temas tão profundos, e tão importantes, urgentes, se existe uma preocupação de vocês popularizarem o acesso à peça de vocês? Posso responder? Eu acho que a questão do espaço, que era o que apanhava a gente, é algo que eu desapeguei muito rapidamente. porque eu acredito na experiência. Então, se você viveu aquela experiência, que eu também vivi, estar fazendo a peça naquele espaço, tinha toda uma atmosfera que para mim também me colocava num lugar. Agora, quando eu fui no semana passada para Belo Horizonte, eu vi uma experiência mágica, que quem estava na plateia também viveu. Que foi sair daquele espaço, ir para outro palco, uma plateia gigante, que eu acho que vai ser aqui também, e cara, o espetáculo cresceu, e ele foi junto. Então, a experiência também do dia, confia nela. Assim, esse foi um negócio que eu aprendi antes de ontem. É, porque de fato era muito impressionante. O espaço e a gente temia. E realmente foi lindo no palco italiano, em Belo Horizonte, num teatro construidinho, todo arrumadinho. e a gente realmente tinha um medo. A gente não tem dinheiro para fazer num lugar destruído. E isso faz parte da segunda resposta. Uma das coisas que a gente tem que fazer para a gente garantir a acessibilidade ao teatro é circulação. Porque se eu ficar ali em São Paulo, só ali na Domingos de Moraes, que acessibilidade eu vou dar? O mais que eu pratique em ingressos populares, hoje em dia a mobilidade é uma das coisas também que mais separa. Então, assim, se eu não tiver esse espetáculo de um formato que ele caiba em diferentes lugares, eu não vou ter acesso a um lugar. E por tudo que a gente está vivendo, a gente, na realidade, depois da temporada paulista, a gente se reuniu. Esse espetáculo é cooperativado, sem patrocínio, sem... A gente não está trabalhando, não tem dinheiro para fazer. A gente está indo para quem caralho. Quem leva a gente? A gente vai. A gente está indo para quem leva. Então divulguem. A gente quer ir para qualquer um lugar. A gente tentou muito ir para o Rio para um espaço que fosse também desconstruído, como o Teatro Novo estava em São Paulo. Só que a gente descobriu que era muito mais caro você ir para um lugar destruído porque você tem que bancar a infra. Ah, isso é claro. Porque a estrutura... E a gente não tem nenhum patrocínio. E cada vez vai ter menos porque o desmonte está muito rápido. Então, na verdade, a gente tem que continuar fazendo essa peça na unha. Onde puder fazer, a gente vai fazer. E eu concordo com você que, principalmente pelo tema desse espetáculo, seria maravilhoso poder fazer em qualquer lugar que tivesse acessibilidade, né? Mas o problema é... É muito caro. Mas em Belo Horizonte, por exemplo, os nossos ingressos eram a partir de R$ 25,00. Eu acredito que aqui também seja a partir de R$ 40,00. Aí tem a meia, enfim. Mesmo sem patrocínio, mesmo... A gente está tentando que o ingresso seja um ingresso acessível. A gente tem até discutido essa questão de por que se questiona tanto o valor do ingresso do teatro e não se questiona o do futebol, do cinema. Enfim, tem uma questão também de uma... De realidade. Um pouco estranha, correto? Um pouco estranha com a produção teatral. Então... Mas a nossa tentativa é... É, que seja barato. A gente fica inviável, porque... A gente até trabalha de graça, mas, assim, a estrutura da peça tem que se pagar. Tem que se pagar. Ninguém quer trabalhar de graça também, não é uma questão de querer ter um lucro, é simplesmente viabilizar a peça. Tanto é que a gente ficou oito meses sem conseguir mostrar a peça desde São Paulo. A gente só voltou, só veio porque é um festival de Curitiba, foi para Belo Horizonte, que era um festival também, o de Teatro do Movimento, e agora o Rio de Janeiro a gente está tentando ir. de uma peça que ganhou uma PCA no passado. Acho isso uma loucura. É. Com as outras. É, com a Bielessa, que acabou de fazer o Grande Sertão, com atores conhecidos, você imagina, assim, a dificuldade que é para a gente e para as outras pessoas. É, se a gente está na guerrilha. É, uma loucura, uma loucura. É um monte. E como é trazer para o festival de Curitiba, como foi o de Belo Horizonte? Como é apresentar dentro de um festival que reúne várias outras peças incríveis também, enfim, que o público estava para ver teatro e para ver vários teatros, né? Tipo, não é um estilo de uma peça única ou porque são atores conhecidos ou porque é uma peça grande, enfim, é. E gosta de teatro mesmo. Cara, isso é demais. Ontem a gente foi ver duas peças e uma galera, né? Depois, o público ficava falando, é, amanhã, eu tô bebi, amanhã, eu tô bebi, eu vou like mesmo. É muito... Contagiante. É, acho que tem uma energia. É, um festival muito importante, né? Assim, um festival muito importante é, eu sempre quis vir para esse festival, eu já vim apresentei muitas vezes no Guairão. É, a última vez foi Noite de Reis com a Miradade, com a Renata, Sorral, Pedro Cardoso, mas já tem bastante tempo, no mesmo tempo, que eu já queria voltar à Curitiba. Agora, eu acho que tem, além do prestígio do festival e da consistência, existe a, a, o, o interesse do público. E aí, isso é muito difícil, né? Assim, o teatro tá sempre tão castigado, né? Assim, você vê em várias praças que não tem nem interesse do público. Tem algumas, assim, que você vai e você fala, poxa, o público aqui prejudia o teatro. E o festival de Curitiba, acho que, além de tudo que ele representa, de resistência e tudo mais, é, é, é esse desejo que o público está ali porque gosta muito de teatro e quer ver. e é um público exigente, é uma responsabilidade também. 26 anos. A última vez que eu vim ao festival de Curitiba foi em 1993, fazendo comunicação numa academia com o Mocir Góes, no teatro do Bormeirinho, tem 26 anos, meu Deus do céu. Que loucura. Mas a gente tá super feliz, é um final de semana bastante emblemático, é um final de semana que completa quantos anos do golpe militar, que houve uma tentativa de se celebrar um golpe militar, uma loucura, também. Então é super importante que a gente esteja aqui se apresentando com esse espectáculo. Vem Curitiba. Vem, vem, vem. Assim, mole.